Peraí que tá... Tá, foi. Então, hoje, dia 20 de dezembro, eu vou fazer o sorteio da rifa deste tablet aqui, o Multilaser. Eu só abri ele pra testar, pra ver se tava tudo ok quando ele chegou, mas ele está 100%, ele tá novo, ele tá no pacote. E, além do tablet, eu estou sorteando também o motivo real da rifa, a pasta quinta cremosa, que eu espero que todos vocês gostem, seja Natal e coisa e tal. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que participou da rifa. Eu não sei se todo mundo entende o quanto essa cirurgia é realmente importante pra mim. Significa muito, já faz mais de 6 anos que eu quero fazer isso e eu não tinha condições de correr atrás. E agora, finalmente, eu tô podendo vir atrás e eu tô querendo começar. Eu espero, estou avaliando, que eu vou gastar aproximadamente uns 7 mil reais nessa cirurgia, com tudo, tudo, tudo. A rifa nem de longe vai cobrir todo este curso, eu teria que vender 500, 600 números pra isso, num valor mais alto pra poder cobrir. Mas a ideia, desde o início, era abater parte dos cursos pra facilitar a minha vida, já que todo o resto vai ser do meu bolso. Então, pra todo mundo que ajudou de alguma maneira, muitíssimo obrigada. Isso significa muito pra mim, mas muito, muito, muito mesmo. Sério, de coração, obrigada. Agora eu vou pegar a minha urna e vou fazer o sorteio e vamos ver quem que ganha. A minha urna, super chique, é uma lata de poletone, não estranhe. Aqui dentro estão os papeizinhos com os nomes de todo mundo que participou. Ok? Todo mundo que comprou tem o seu papelzinho aqui dentro. Fazer o papel. E agora eu sorteio o propinete dito. Pegamos o papel. E quem levou foi a Pris. A Pris acaba de ganhar uma paçoquita cremosa e um tablet. Pris, muitíssimo obrigada. A gente marca um dia pra eu te levar isso. Você, felizmente, está em sampa, então é mais fácil pra eu te entregar. Obrigada de verdade, moça. E Feliz Natal. Próspero ano novo e tudo mais. E muito obrigada de verdade. Então, tá pra você e todo mundo que participou. Valeu, gente.